Música E aí meus amigos do canal Plantas da Wanda Hoje é segunda-feira Eita, segunda-feira boa Com muita chuva Final de semana foi chuva e mais chuva E junto com a chuva veio o frio Mas tá tudo beleza Tudo que Deus faz é perfeito, não é verdade? Nós estávamos precisando de chuva Minhas plantinhas estavam todas tristinhas lá no jardim Toda seca, né? Todo dia tinha que molhar, molhar E Deus foi tão bom e mandou a chuva pra gente, não é verdade? Olha pessoal, agora tá todo mundo feliz Essa noite choveu a noite inteirinha Foi muito gostoso Hoje eu acordei, já fui ver minhas plantas Tá todas lindas, maravilhosas Hoje eu tô arrumando, eu tô ajeitando aqui As coisas aqui no espaço Olhando aqui as plantas Porque aqui, né? Não chove Coloquei tudo lá fora Pra elas tomarem aquele banho gostoso de chuva, né? Aquela água gostosa de 100 crores, né? Da natureza mesmo Porque elas amam E hoje, meus amigos, eu tô aqui, olhando aqui Vocês sabem, a gente que tem planta Sempre tá mudando uma coisa Misturando as cores Porque eu gosto, eu pessoalmente Eu gosto muito de trabalhar com as cores Eu acho que cores, ela mexe assim Com a gente, né? Não sei, eu gosto muito de mexer De colocar cores nas plantas, né? Misturar as cores E hoje, pessoal, eu tava com Eu tava com um vaso aqui, ó Esse vaso, ele é muito lindo Esse vaso Esse vaso, ele é muito lindo E ele tava com a dracena brasileira Uns falam a dracena brasileira Outros falam a dracena verde e amarela, né? E olha aqui, pessoal Olha que lindeza esse vaso Eu resolvi dar uma vida pra ele E coloquei uma dracena aqui, colorida Olha que lindo que ficou Eu coloquei a dracena verde e amarela E mais a dracena vermelha Eu tenho muito lá na praia Essa aqui tem bastante lá na praia, sabe? E outro dia eu trouxe um gato Coloquei num vasinho E ela cresceu Olha que lindeza Olha que lindeza que tá, ó E eu coloquei junto com a dracena É... Verde e amarela Tá muito lindo, não tá, pessoal? Vai ficar um vaso muito lindo Eu tô aqui com várias palmeiras Eu tinha plantado Tava muito quente Elas não estavam bonitas Mas olha aqui, ó Já começou da vida É só chover, né, pessoal? Aqui parece que a água da chuva Ela limpa tudo, né, pessoal? E as plantas também Quando toma aquele banho Elas ficam lindas, maravilhosas Olha como estão todas lindas Tinha plantado umas marantas Olha, já animou Elas estão todas lindas E é isso aí Começou a chover As plantas já começam a ficar lindas Já tem bastante muda pra fazer Olha, pessoal Esses meses que nós... Meses não, tá exagero, né? Mas eu acho que uns... Uns 40 dias sem chuva Acho que ficou E eu fiquei sem muda Porque o jardim lá fora Sem chuva não adianta Mesmo que a gente molhe, né? Eu molho um dia sim, um dia não Mas mesmo assim não tinha muda Agora hoje Já vi lá que vai sair muitas mudas Tá todas lindas Minhas plantas Flor de maio, pessoal Bem Flor de maio Parece que vai deixar pra junho Tá toda lá Muitas flor de maio Mas todas sem flor A minha flor de maio Eu vou colocar a flor de junho Porque, olha, pessoal Algumas tá toda florida, ó Algumas Outras vão deixar pra florir em junho Que coisa linda, né, pessoal? Eu descobri uma coisa Não sei se vocês é... Sabia É... Vocês sabem que a gente que... É... Recebe muitas pessoas Conversa com muitas pessoas Essa semana Teve uma cliente aqui E eu fui comentar com ela Eu falei Amiga, não sei o que tá acontecendo Minhas flor de maio Tá abrindo tudo em julho Algumas abriu agora no outono Eu não sei Tá tudo maluco Ela falou Você sabia que tem flor de maio de outono? Eu não sabia Porque no outono a minha flor tava toda aberta Inclusive eu tenho algumas aqui, ó Ó E tá toda aberta, ó Ó Cheia de botão Todas abrindo Mas em compensação Eu tenho umas ali, ó Que nem sinal E ela me falou Que tem flor de maio de outono Que lindeza, né, pessoal? A natureza é assim, né? É... É demais, né? Não... Sem comentário, né? Porque a gente não sabe, né? Eu não sei se é o... Os dias que estão meio maluco E tá deixando as plantas malucas também Não sei Eu só sei que a minha flor de maio vai abrir em julho Já avisei as minhas clientes Ó Em junho vocês veem que a minha flor de maio vai tá aberta Porque agora Na dica E é isso aí, pessoal Eu vou continuar aqui trabalhando Vou... Vou passar aqui na... Na... Nas minhas plantas Coloquei todas lá fora Pra tomar aquele banho Coloquei todas lá fora Usando tudo Aqui dentro não chove, né, pessoal? E elas tão querendo É chuva Olha aí Tá tudo sequinho, ó Ó Vai todas banhar lá fora Tô levando lá pra fora Pessoal Deixa aquele joinha lá pra mim Comenta comigo Como é que tá suas flores de maio aí Tá abrindo? Tá bonita? Ou será que vai ser igual a minha Abrir em junho? Tá bom, meus amigos? Deixa aquele joinha pra mim E compartilha o vídeo Tá bom, meus amigos? Beijo pra você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva. 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 Se inscreva.